De volta a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deu posse a dois novos ministros. Durante a cerimônia, ele sancionou a lei que garante a autonomia do Banco Central. Onyx Lorenzoni assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República, cargo vago desde dezembro, com a ida de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. O deputado federal João Roma foi para o Ministério da Cidadania. Roma é bacharel em Direito com experiência na administração pública. Seguiremos ampliando e aperfeiçoando a rede de assistência social. Continuaremos acolhendo refugiados, os imigrantes e especialmente os privados do vigor da democracia. E teremos um olhar atento para o esporte, como um dos promotores e pilares da cidadania. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a autonomia do Banco Central. A credibilidade que se ganha permite juros estruturais menores e política monetária mais estável. Ou seja, a mudança trará benefícios para toda a sociedade. A autonomia do Banco Central veio lá de trás. Não foi durante o governo. E só não aprovamos há mais tempo, porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil, mas o mundo todo.